Vamos ao vivo agora novamente com o Isael Espíndola, porque nós estamos hoje enfatizando essa questão dos arrombamentos, dos furtos na área central de Três Lagoas, roubos também. O Isael Espíndola está com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e tem mais informações pra gente. É importante a gente ouvir também a opinião da categoria sobre essa onda de arrombamentos na área central. Isael, volto com você. Bom dia, Ana. Pois é, hoje a pauta desta quarta-feira é essa onda de furtos e assaltos que estão sendo cometidos aqui na região central de Três Lagoas e tem assustado, deixado os comerciantes inseguros. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o presidente do sindicato, o senhor Suede. Suede, bom dia, obrigado por nos atender. Há um plano junto com o comando, existe já uma reunião com o comando da Polícia Militar para se discutir o que pode ser feito para evitar essa onda de furtos e agora com assaltos. Bom, Isael, bom dia a todos. Vamos dizer que não existe um plano, não existe a reunião agendada, mas já existe a nossa intenção de a reunião com o comandante Gil do CPA II e o comandante Marco do 2º Batalhão, para que nós intensifiquemos a segurança e o patrulhamento na cidade, principalmente durante as noites e as madrugadas, porque todos sabem que eu fui vítima há 40 dias de um roubo muito grande e a onda de roubos aumentou muito. Nós sabemos perfeitamente que precisamos tomar uma providência urgente. Esses bandidos, pelo que nós sabemos, não são bandidos primários, são bandidos que já têm 5, 6, 10, 15, 20 passagens pela polícia e continuam soltos. E não é só com a polícia militar que nós precisamos fazer a reunião. Nós vamos ter que fazer a reunião também com o Poder Judiciário, porque, afinal de contas, como que se pode um bandido que tem 6, 7 condenações, passagens pela polícia, estar solto nas ruas, dando prejuízo aos comerciantes, aos contribuintes, aos cidadãos de bem? Então, eu acho que nós precisamos tomar realmente uma atitude séria, definitiva, para que nós contenhamos essa onda de crimes que está assolando a nossa cidade, principalmente o centro comercial de Traslagoas. Agora, Suede, o que a gente tem percebido aqui na região central, é que o comerciante tem investido em serviços de segurança, câmeras, grades, cadeados e até mesmo serviços de monitoramento, mas nada disso tem funcionado para evitar essa onda de furtos, roubos e assaltos. Exatamente, Israel. O bandido, ele se aproveita do bairro, do quarteirão, da região que não tem patrulhamento, ele vê que não tem policiamento, ele vem tranquilamente cometer seu crime. Então, ele se sente à vontade, se sente livre, impune para cometer o crime. Então, nós precisamos, sim, de um patrulhamento ostensivo no centro da nossa cidade para que nós contenhamos essa onda de roubos que está acontecendo em Traslagoas. Já tem alguma data prevista para essa reunião acontecer? A nossa vontade é que nós façamos essa reunião na semana que vem, logo após o segundo turno das eleições, porque nessa semana agora, nós sabemos perfeitamente que o policiamento está direcionado à organização do segundo turno das eleições e nós não podemos atrapalhar esse trabalho que eles estão fazendo. Tá certo, Suede. Muito obrigado pelas informações e sua participação. Ana, é com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.